Eu sou uma fruta gogonha, eu sou a mosca. No final dos anos 70, uma nova geração de compositores, cantores e músicos nordestinos se destacou na música brasileira. Hoje, o som do vinil recebe um dos grandes nomes dessa turma. Com vocês, a simpatia e o alto astral de Geraldo Azevedo e as histórias do disco Bicho de Sete Cabeças. O disco Bicho de Sete Cabeças foi um divisor de águas na carreira do Geraldinho. Foi um disco muito profissional, foi um disco com abertura para o mercado brasileiro, de norte a sul. A partir do Bicho de Sete Cabeças, eu acho que ele foi para o Brasil. Aquilo era um momento, aquele foi um retrato de um momento. Era um disco que eu comecei a absorver todas as influências mundanas, além das brasilianas. Não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho. Como é que você se interessou pelo violão? O meu primeiro violão foi feito pelo meu pai. Meu pai era carpinteiro, lavrador, carpinteiro, mas ele gostava de fazer, tinha muita habilidade com as mãos e fazia violão. E ele fazia o violão também, mas assim, eu sei que todo mundo é autodidata, todo mundo aprendeu por si só, inclusive Geraldo. Geraldo é de Petrolina. Petrolina é a divisa com a Bahia. Petrolina, através do Rio São Francisco, tem Juazeiro. E ele pegou o swing dos baianos. Minha casa era um centro cultural, porque era uma escola de alfabetização, de manhã para as crianças, à noite para os adultos. E, por causa disso, centralizava muito a comunidade do Jatobá e vizinhos também, Carneiro, por causa pertinho, porque era tudo pequenininho o lugar lá. E lá em casa também tinha umas novenas, que minha mãe fazia, duas novenas por ano. E ela fazia bastante sarau de poesia, de literatura, de música, etc. E usava isso para dinamizar, eu acho, botar as crianças para, além de aprenderem, se divertirem também. Gostava muito de fazer festa. A musicalidade dela vem daí. E que o meu pai herdou. Quando surgiu a Bossa Nova, mudou minha vida. Quando veio aquela coisa, o amor, o sorriso e a flor, chega de saudade, com aquelas harmoniazinhas. O Geraldo era influenciado, foi influenciado, de um lado, por dois grandes cantores brasileiros. Mário Reis e João Gilberto. Então você pode observar, às vezes, a fórmula que ele criou para ele, o formato de cantar, da emissão. Isso é uma característica do Geraldo. Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor, então sonhou, sonhou e perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem no coração... Mas você saiu de Petrolina. E aí? Eu saí de Petrolina, na verdade, para estudar o científico, para fazer para vestibular. Mas já levava toda essa bagagem, toda essa história que eu já tinha em Petrolina. Tinha um programa de rádio. Que eu tinha a primeira rádio de lá, chamava Emissora Rural Voz de São Francisco. E a gente, e a gente, e eu fazia esse programa lá sobre o Bossa Nova. Chamava Por Falar em Bossa Nova. Onde fiz minha primeira composição, que era a abertura do programa, que era assim. Aí daqui a pouco já estava agregado junto com o Daná Vasconcelos, com o pessoal do Quinteto Violado, Teca Calazans. E comecei a me enfranhar num movimento que não era nem profissional, era amador. Porque a gente nem ganhava música. A gente fazia de amor. Os sorrisos de Bossa Nova, os sorrisos de música de protesto, começou... Depois da Bossa Nova, veio aquela coisa de protesto, porque era uma época de ditadura. Além da Bossa Nova, a gente começou a pesquisar folclore. E foi aí que desenvolveu o meu trabalho. Me afastei da Bossa Nova com essa verve de coisa e essa diversidade que tem na música brasileira, que é grande. Só em Pernambuco você sabe que tem Frivo, Maracatu, Chachá, Baião, Ciranda. Essas coisas todas, além das canções que se influenciam, que se misturam com tudo isso. Dando uma ouvida aqui no disco, Bicho de Sete Cabeças, e lendo as entrevistas suas na época, você cita bastante, obviamente, como Bom Nordestino, que é a influência árabe, inclusive dos morros. Sim, é verdade, o morro. Isso chegou mais ou menos nessa época ou chegou mais tarde, essa influência? Quando eu comecei a compor, eu não compunho em Bossa Nova. Eu comecei a compor uma coisa com aquele sotaque de lá, com aquela sonoridade de lá, com essa coisa que tem do morro, que tem do português, que tem do africano, que é muito misturado, é uma coisa muito presente. Como é que apareceu o convite da Helena Pitchman para você se apresentar no Rio? Eu sei que o Auríma Rocha, que era um cara que tinha um teatro, teatro de bolso na General Osório, que nem existe mais teatro, a convidou para fazer um show. E naquele tempo, o show de teatro eram temporadas imensas, de três, quatro meses. E ela pensou no meu show, que era uma atração especial, que era uma coisa especial, e lembrou aquele magredo que ela viu lá. E ficou realmente me insistindo em me chamar, me mandou telegrama, me telefonava. Aí eu me lembro que na época assim, eu não vou não, não vou nada. Ainda tinha uma feira de música, que eu era diretor musical da feira de música, que tinha lá na TV Jornal do Comércio. Era muita responsabilidade para mim, eu disse, não, não vou não. Mas os meus amigos, Naná Vasconcelos, Tega Carazan, Lisete, Margarida, compraram um enxoval, duas calças, três camisas, uma mala, marcaram minha passagem, porque a Helena tinha mandado a passagem, eu desconsiderei a passagem, elas pegaram a minha passagem, me marcaram, me empurraram para dentro do avião. Agora você vai. E eu nunca tinha entrado no avião. Agora você vai. E vim, e nunca mais voltei, você vê. Aí surgiu a proposta de Geraldo Vandré, para acompanhar, para acompanharam naquele projeto, para não dizer que falei das flores. E a gente formou um quarteto chamado Quarteto Livre, eu, Naná Vasconcelos, Nelson Ângelo, que é um compositor mineiro, e Franco Flautista, que é daquele historinho da feira hoje em dia. Caminhando e cantando, e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando, e seguindo a canção. Bom, para a gente não terminar não, mas o André ficou escondido, cheguei a terminar, fazer aquela música. E o Quarteto Livre se dissolveu? E o Quarteto Livre se dissolveu. O Quarteto Livre só existiu realmente durante essa gestão com o André. A gente ainda pensou continuar a fazer o trabalho, mas depois do AI-5, a complicação ficou muito grande no cenário brasileiro. Quando o Alceu veio para o Rio também, e num encontro com o Alceu, aí eu fui mostrar as músicas que eu tinha, ele foi mostrar as músicas que ele tinha e tal, e eu fiquei encantado com aquela verba de Alceu, com aquela vontade que Alceu sempre foi aquela pessoa para fora. No outro dia que eu acordei, ele estava lá na minha casa, acordei, tomei meu café, começamos a tocar o violão, fizemos uma música naquele dia. Que era? Um talismã. Viana, me dê um talismã, um talismã, viajar. Você já pensou em mais eu, viajar, quando o sol desmaiar, ah, vou viajar. Botamos música em festivais, festival universitário, nos classificamos, e depois a gente junto e botou a música Papagaio do Futuro no Festival da Canção, que já tinha gravado o disco. Foi na época que a gente estava gravando o disco. O quadrofônico? A gente gravou o quadrofônico, por causa do festival. Os caras vêm com duas músicas no festival, embora não ganhamos nada, mas ganhamos a gravadora da Copacabana, fizemos o primeiro disco da gente, que um disco também virou histórico, porque eu me lembrei que tem esse disco na Veja, o ministro, Jabas Passarinho, que na época, para mim, tudo era da ditadura, eu tinha maior raiva, segurando o meu disco, era o ministro da Comunicação. Aconteceu isso? Porque era o primeiro quadrofônico da história do disco, que nem vingou esse projeto, quadrofônico, mas era o primeiro quadrofônico do Brasil. É demais, tem umas coisas muito modernas, você vai ouvir hoje, você fala, os caras eram muito à frente. E eles me convidaram, eu vim aqui para o Rio com eles, logo no início da carreira, no tempo ainda do quadrofônico, aquele disco deles, e daí eu fiquei morando com o Geraldo, na casa dele. Como a gravadora não tinha, ela é uma gravadora localizada em São Paulo, o escritório no Rio de Janeiro era pequeno, e os artistas praticamente, eles iam e voltavam, eles não estavam radicados no Rio de Janeiro, ele não teve a difusão merecida. O que aconteceu E ali ninguém percebeu Tanta pedra de amor cair Tanta gente se partir No azul dessa incrível dor Enquanto a família reza alguém Segue a novena No abismo de preces E litidas No sossego de uma agonia Sem fim Logo depois a gente partiu com um projeto do Sérgio Ricardo, que foi O Noite do Espantário, que foi um filme. Excelente trilha sonora, inclusive. Exatamente. Fui a direção musical todo dia, pegando a música de Sérgio Ricardo, adaptando para o nordestino, para aquela corretora, fiz a direção musical e fui convidado para fazer um papel, que eu adorei, fazer um personagem no cinema. Quem quiser que venha ver os caos, que eu conto com satisfação, para clarear as cabeças, e vão pensar sobre os acontecidos em caixaceira. Lá, onde o coronel diz que é por um só Deus, porque dá a metade para quem planta e cuida do seu gato. Quem quiser que venha ver se está tudo certo ou errado, meus caos acontecidos. Foi um movimento, você acha? Só não ficou conhecido como movimento porque não estava muito organizado, era mais uma coisa natural. Eu acho que foi um movimento muito importante, esse movimento que teve na década de 80, final de 70 para 80, onde houve um boom muito grande dos compositoras nordestinos. Eu acredito, Charles, que esse movimento, infelizmente, não é considerado em termos históricos pelo fato de não ter tido uma coisa consciente. Não teve título, não teve rótulo, abrangia estados. Havia uma integração e não era uma coisa que nós nos encontrávamos só na hora da gravação. Isso é toda uma vivência. Desmistificou a história que música regional não vendia disco. Depois, passou a etapa da música regional já para a música pop. Ela virou uma música pop brasileira, quer dizer, com raízes regionais, tirando esse rótulo de música regional, que de alguma maneira, às vezes, fica pejorativo. E o importante é não ter rótulo. É música boa, música ruim, é música que toca, que as pessoas gostam, que procuram em show. E acontecia, porque tinha um fenômeno real. Como é que pintou o convite para gravar na Som Livre, seu primeiro disco solo? Eu fui preso duas vezes. Fui preso no governo de Arthur Costa Silva e fui preso no governo de Gays. Quando eu passei da solitária para a célula comum, eu pude ter o violão comigo. Eu digo, vou compor muito. Quando eu sair da prisão, eu vou ter uma obra. Botei isso na cabeça. É tanto, bicho, que eu saí com tanta vontade de vencer que as pessoas ficavam impressionadas. Porque todo mundo saia da cadeia, amarelo. Eu saia assim. Sim, onde é? Vamos lá. Tipo assim. Quando eu estava assim nessa busca, eu chego em casa, tem um telefonema de João Melo, que era um dos produtores da Som Livre, e me ligou. É uma coisa para falar com você, muito importante. O que é? Ah, o João Araújo aí, com o Guto aí, estão querendo falar disso para falar com você. Ah, pai, é mesmo. Pronto. Bom, então, falando sobre o Geraldo, a gente conversou, nós fizemos um curso, seria assim, um brainstorming, um trabalho grande de prospecção e ver o que seria possível fazer, qual era a dificuldade que ele tinha em relação ao estúdio. E nós começamos a montar o disco, né? Você tem alguma música nesse disco que você podia tocar para a gente? Diz o primeiro. Era um domingo de lua Quando deixei Jatobá Era, quem sabe, esperança Indo a outro lugar Barcarola do São Francisco Veleja agora no mar Sem leme, mapa ou tesouro De prata ou luar O segundo disco Se realizar o segundo disco Foi o disco para São Livre Na época, São Livre Estava começando O Geraldo tinha participado Do festival da canção Foi um disco que já saiu Já conseguiu um outro patamar Você já tinha esse conjunto De canções Então, quando foi contratado Para gravar? Já tinha, já tinha Foi a primeira vez Que eu fiz arranho de orquestra E eu me lembro, assim Que eu escrevi coisas Que nem Que o instrumento Nem alcançava Ah, é? Tive que adaptar na hora Eu me lembro, rapaz Quando o cara soltou o playback Que eu fiquei na frente Daqueles músicos sentados De violinos, assim Minhas pernas tremiam tanto Você não acredita nisso, não É uma coisa assim Eu podia cantar Mas na hora Que eu fui reger aqueles músicos Nunca tive uma emoção daquela Curtia muito Era o Bicho Sete Cabeças Com a Elba Porque também Eu já tinha uma admiração Muito grande pela Elba Na época, assim Já era super fã dela Então eles dois juntos Cantando E acho super bonito Não dá pé Não dá pé Não tem pé Nem cabeça Não tem ninguém Que mereça Não tem coração Que esqueça Não tem jeito mesmo Não tem dó No peito Não tem nem talvez Perfeito Que você me fez Desapareça Cresça e desapareça Não tem dó No peito Não tem jeito Não tem coração Que esqueça Não tem ninguém Que mereça Não tem pé Não tem cabeça Não dá pé Não é direito Não foi nada Eu não fiz nada disso E você fez Um bicho de sete cabeças Não dá pé Não tem pé Não é cabeça Não tem coração Que esqueça Não tem coração Que esqueça Não tem jeito mesmo Não tem cabeça Não dá pé Não é direito Não foi nada Eu não fiz nada Diz E você fez um bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças. E uma outra coisa muito bacana foi a ligação com Zé do Norte, que é Raízes Profundas Brasileiras, com Antônio Carlos Jobim, com a música O Meu Peão, que mostra um outro lado do Antônio Carlos Jobim, que já vem com Matita Perê, O Meu Peão. E várias outras músicas que não estão conhecidas da obra do maestro, igualmente importantes. O meu peão só roda com ponteira, o meu peão só roda com ponteira. A ponteirinha é a asteirinha pelo chão, ponteirinha é a asteirinha pelo chão. O meu peão é feito de goiabelo, ele só roda com ponteira na palma da minha mão. Dança morena no meio desse salão, requebrando o corpo todo no ronco desse pinhão. Dança morena no meio desse salão, requebrando o corpo todo no ronco desse pinhão. Dança na mão. Peroba do campo O nó da madeira é caíngá Candeia é matita, pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É um mistério profundo, é um queiro ou não queira Queiro ou não queira Meu pinhão dele só roda com ponteira A ponteirinha é a asteirinha pelo chão Meu pinhão é feito de goiabeira Ele só roda com ponteira na palma da minha mão Dança morena no meio desse salão Requebrando o corpo todo no ronco desse pinhão Dança morena no meio desse salão Requebrando o corpo todo no ronco desse pinhão Dança na mão, dança na mão, dança na mão Desce na mão, dança na mão, dança na mão Meu pinhão Bambeia pinhão Bambeia pinhão Bom, o táxi, pra mim, é até hoje uma viagem mesmo, né? assim, e eu achava o maior barato. Criança, então, você imagina mais ainda, né, que vai pegar um táxi mesmo e que vá para o espaço. Que já tem todo esse elemento pop, rock, que influenciou também essa geração toda no Brasil. Eu fiz uma guitarra muito louca, cheia de efeitos, e era muito legal, porque o Geraldo sempre deixou eu fazer o que eu quisesse. Tem uma faixa bacana aqui, que é Táxi Lunar. Táxi Lunar, esse aí foi o grande sucesso desse disco. Essa foi, aliás, eu acho que foi o meu primeiro grande sucesso. E uma triparceria minha, Alceu Valença e Zé Ramalho. E pelo fogo do seu corpo, sua feira, belos raios desse sol. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação. Apenas apanhei na beira-mar. Eu me lembro, pra gravar esse disco, minha mãe participou de uma faixa. Uma faixa que minha mãe participou. Ela tinha 80 anos nessa época. E ela ficou hospedada lá na minha casa, nessa confusão toda de gente entrando e saindo, músico toda hora ensaiando. E minha mãe era quietinha, aquela coisa assim, né? Uma velhinha assim. E foi pro estúdio. Eu me lembro que aquelas pessoas todas doidonas lá. Você levou sua mãe para os túajos. Gravei com ela direto. Assim, botei ela no microfone, eu de violão aqui e ela gravou. A primeira, mais importante no disco, foi o encontro do Geraldo com a mãe dele, Dona Nezinha, do Jatobá. Uma música chamada Natureza Viva. Ela foi praticamente orquestra e voz, e violão. Um arranjo belíssimo do Doricaymi. Eu acho que o que me emociona muito é a Natureza Viva, né? Por ter a minha avó cantando. E é tão bom você poder não ter mais a pessoa hoje e ainda ouvir a voz dela, né? Isso é tão louco. Não, esse disco é definitivo. Ele tem um lugar na discografia brasileira. Ele é um dos belos discos que representam bem uma época, representam bem uma musicalidade, o Nordeste, a própria obra do Geraldo. Eu acho o Bicho Sete Cabeças um dos melhores discos que eu produzi. Acho um disco marcante na moderna música popular brasileira, contemporânea. Eu acho que é a partir daí que ele começou a se profissionalizar, nesse sentido de realmente poder viver de música só, de ter seu trabalho remunerado, enfim, a partir de shows, porque depois que você tem uma música tocada nas rádios, etc., você acaba conseguindo fazer shows e ter mais acesso no público, ter mais acesso a você. Então, eu acho que eu sinto meio essa diferença. Mas demorou muito ainda para ele poder se estabelecer e ficar tranquilo. Isso aí foi uma estrada ainda muito longa, né? Mas eu acho que ali foi a, digamos, a pedra fundamental, o início de tudo ali, né? E foi esse disco que abriu, não há nem dúvida. É verdade que aquele primeiro disco que foi importante pela Som Livre, até por ter tido música em novela, né? Mas esse disco foi a grande abertura nacional para a minha história e também porque marca também a minha diversidade como compositor. Foi aí quando eu comecei a ver todo esse leque de tipo de música que eu faço, porque antes eu estava muito envolvido com a Bossa Nova, ainda com as coisas todas, e comecei a me abrir e comecei a mostrar toda essa dimensão da música brasileira através das minhas composições, através das coisas que eu assemblei dentro do meu hard disco, de todas as influências que eu tive desse mundo inteiro. Após o sucesso de Bicho de Sete Cabeças, Geraldo Azevedo voltaria aos estúdios em 1981 para gravar o disco Inclinações Musicais. Mas aí já é uma outra história. E aí ele nasce e cai no chão. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.